E olha, este ano, novamente, o leilão Direito de Viver, né, será online e transmitido também aqui pela TVCHD, canal 13.1. Vamos ver. Amor e muita solidariedade. Os principais motivadores que fazem o leilão Direito de Viver acontecer todos os anos. E que agora chega a sua 16ª edição no próximo dia 5, como explica uma das responsáveis pelo evento, a pecuarista Leda Garcia. O leilão de animais será 100% virtual. Os animais, todos os lotes de animais serão filmados. E as prendas, nós vamos estar com elas expostas no Recinto Evaristo de Almeida, na maçonaria da loja João Pedro, que vai acontecer o Almoço de Amor. Assim como no ano passado, por conta da pandemia, o leilão será online e com público limitado. E novamente será transmitido ao vivo pela TVCHD. A live vai começar às 11 horas da manhã. E diferente de 2020, neste ano, o leilão será aqui, no Recanto da Fraternidade Maçônica Evaristo de Almeida. Então, quem quiser assistir o leilão, vai ter todo o tempo de domingo, do dia 5, a partir das 11 da manhã. Vai estar ligado, vai ver tudo, vai poder lançar, vai poder participar ativamente. Neste ano, será servido almoço no local. Os convites são limitados e custam 80 reais. E vamos ter uma novidade, que serão os chefes que vêm para fazer as comidas. Serão várias estações de comida, vai, inclusive tem chefe estrelado, viu, do Michelin, que vem. Tudo isso capitaneado pelo chefe Amon, que não está medindo esforços para nos ajudar novamente, como ano passado, além do bruto. Os arremates poderão ser feitos online ou por telefone. Além de doações voluntárias, que podem ser feitas em tempo real, por meio do QR Code, que ficará na tela da TV.